Depois de seis meses de trabalho e apuração, os deputados concluíram a CPI das autopeças de reposição. O relator, deputado Ramalho, da construção do PSDB, apresentou as conclusões finais. Chegamos ao final com um grande relatório, depois de muitos debates, e vamos acreditar que a sociedade possa nos apoiar para que a gente possa termos aí um projeto de lei em nível nacional que possa inibir esses cartéis que tanto exploram o consumidor. O objetivo final do relatório foi proteger o consumidor, que é quem compra, quem movimenta a economia de qualquer país e principalmente o nosso. O presidente da CPI, deputado Fernando Capês, do PSDB, afirma ter ficado clara a existência de cartel formado por algumas montadoras. A comissão já definiu encaminhamentos importantes para o assunto. As montadoras, principalmente a Fiat, a Volkswagen e a Ford, ficou comprovado aqui que elas estão agindo contra você, consumidor. Você, consumidor, que adquire automóveis da Fiat, da Volkswagen e da Ford, está sendo prejudicado por essas montadoras. Elas vendem o veículo para você, só que quando você necessita buscar uma autopeça de reposição, elas não disponibilizam esta autopeça no mercado. Só pode ser vendida a autopeça pela concessionária oficial e desde que ela, montadora, forneça à concessionária. Ela proíbe a concorrência de produtoras independentes que façam peças genuínas, outras peças para concorrer com as peças delas montadoras. Com isso, você, consumidor, que compra carro da Ford, da Volkswagen e da Fiat, quando vai até a sua concessionária, como elas querem ter exclusividade no fornecimento das autopeças, Número 1, você não encontra a peça para colocar no seu veículo. Número 2, quando você encontra a peça, ela está 10 vezes o valor normal de mercado. Para que que é isso? Para te obrigar a comprar um veículo novo. Prática ambientalmente incorreta e nociva ao consumidor. Isso se chama sham litigation. Fica entrando com uma série de ações de busca e apreensão para tirar os produtos das fabricantes independentes concorrentes do mercado para venderem sozinhas. Você não acha a peça e aí tem que comprar um carro novo ou se submeter a preços extorsivos. E algumas pessoas acabam indo comprar estas peças em desmanches clandestinos, sem saber que desta forma estimulam o crime organizado. Porque onde que o desmanche clandestino vai conseguir a peça para vender? Encomendando o roubo de um automóvel, que muitas vezes termina na morte do seu veículo, num latrocínio. Então, estas práticas nocivas, egoístas, predatórias das montadoras de automóveis, além de te prejudicar, de fazer você pagar muito mais caro pela autopeça, e além de não conseguir encontrar essa autopeça no mercado, estimula o crime organizado e, de alguma forma, contribuem para o aumento dos roubos de automóveis. A CPI denunciou tudo isso, está expedindo uma série de ofícios e vai propor para esta Assembleia Legislativa aprovar um projeto de lei. No seguinte sentido, se você for a concessionária e pedir por escrito a peça que você necessita, a montadora que quer fornecer sozinha vai ter 30 dias de prazo para entregar esta peça. Se ela não entregar, vai pagar uma multa diária de R$ 10 mil por dia de atraso. E ainda vai ter que alugar um carro para você, da mesma marca, e pagar o aluguel, até ela fornecer esta peça. Nós esperamos que esta Assembleia Legislativa trabalhe no ritmo mais rápido do que vem fazendo e aprove o projeto de lei proposto pela CPI após seis meses de trabalho.